Namastê, tudo bem com você? Eu sempre feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixa nos comentários quem é que você quer que eu grave, eu tenho uma listinha, deixo tudo anotado, a gente tem reunião de pauta aos domingos, onde eu e minha equipe, a gente grava para você, para ter o teu mapa escolhido, enfim, e eu possa falar sobre ele. Deixe seu gostei também, importante, para a gente ganhar relevância aqui no YouTube, tá bom? Vocês pediram, porque eu fiz o mapa do príncipe William, e está aqui ó, da nossa princesa Kate, ou Catarina, princesa de Gales, tá? Ela nasceu no dia 9 de janeiro de 1982, às 19 horas. Gente, essa mulher nasceu para ser rainha. Ela tem o sol em Capricórnio, que já me dá uma certa realeza, com o ascendente em leão. E olha que coisa interessante, quem é leão? O primeiro filho dela, o George. Então ela entra como rainha, leão, num grau bom, e depois a gente tem o filho George em leão, depois sendo coroado. Então eu tenho, ó, vou fazer por partes, tá? O William, que é o esposo dela, tá bem no... Por exemplo, a gente tem assim ó, sol, lua, mercúrio, vênus, marte e júpiter, né? Então ela tem o grau solar, Capricórnio e leão, que me dá a realeza. Se você tem esse grau, provavelmente em vida passada você foi rei e rainha. Quando você pega o mapa com Capricórnio, casa 1 ou casa 12, leão, casa 1, casa 12, acendendo, é realeza, tá? Ela tem na casa 2, em lua, que é o amor de alma, câncer. Quem que é câncer? William, o esposo. Na casa 4 da Kate, a gente tem o Charles, que ele é um escorpiano. Eu particularmente não... Por mais que ele tá lá dando a mão pra turma lá, não sei, meu santo não bate com o Charles. Talvez por conta do que ele fez com a Day, não sei, não consigo... Ela também não é muito fã dele não, tá? Ó, o Charles tá na casa 4. As piores casas pra terem entraves de vidas passadas e essa vida, é casa 4 e casa 8. Ele tá na casa 4, com uma Vênus na casa 6. O que que é casa 6? É a UTI do mapa, é o hospital do mapa. Os dois não se bicam, ele deve ter sido indelicato com ela. E ela fica quieta, porque ela não quer ter algum problema, ela não quer ser a Dayana dessa história. Na casa 10, eu tenho os dois filhos, a Charlotte e Luiz, na casa 10. Mas, por questão de cadeira, que vamos dizer assim, o George, em leão, é que vai ser o próximo rei, né? E por fim, na casa 12, a gente tem duas cancerianas com relevância. A gente tem no nudo, que é vida passada, eu tenho a Camila, que ela não bate com a Camila, e a gente tem a Day, que ela usava, inclusive, um brinco da Lady Day, né? Na coroação do William. Então, assim, a Princesa Kate, ela me traz uma organização aqui bem importante. Eu acho que ela é muito centrada, mais do que o próprio William, na minha opinião, tá? Fazendo a soma, em 9 de janeiro de 1982, Eu tenho os dígitos finais, em 1992, que eu tenho 21. 21 é a melhor carta do Tarot. Então, eu tenho a Princesa Kate, com sol em Capricórnio, a Lu em Câncer, é uma mãe e uma esposa amorosa, o Mercúrio em Aquário, ela é muito... é uma mulher que não tem preconceito, vamos dizer assim, Mercúrio em Aquário, Vênus em Aquário, ela ama todos de paixão, Marte com Libra, a Diplomata, ela vai fazer muito trabalho de viajar para os outros países, um Júpiter em Escorpião, gozada, vão tentar dar uma derrubada nela, mas não consegue não, tá? Lembra um pouco da história da Lady Day. Um Saturno em Libra, ela tem aqui uma elegância, o Saturno em Libra, Urano e Netuno em Sagittário, em bom aspecto, que dá muita viagem, Plutão em Libra, o poder, Lilith em Sagittário, nada me tira da cabeça que o William vai aprontar com a Kate, como aconteceu também com a Lady Day, tá? Não aparece alguma coisa de mágoa em relação ao casamento. E ela, numa expectativa de ser muito feliz no futuro, então, talvez ela um pouquinho mais velha, ela talvez até num retrato, né, num relato, retratando sobre ela no futuro, talvez ela com 60, 70 anos, ela pode dizer que no começo ela tinha uma vida muito feliz com o William, mas eu acho que ele trai ela, aparece aqui, tá? Ela é uma pessoa simples, apesar de sempre estar na moda, mas é uma pessoa simples, bonita, eu não acho ela bonita, mas acho que ela se veste impecavelmente bem, e todos os tratos aí da realeza, na qual ela vai viajar muito, né? Na Revolução de 23, eu tenho, possivelmente o William pode passar por alguma cirurgia, é possível que ele tenha uma IT, isso tá claro no mapa dela, e uma Lilith, embora empoderada, eu acho que ele tá marcando bobeira, o William, com a Kate. Então ela tem, na Revolução de 23, o Sol em Capricórnio em bom aspecto, a Lua em Leão, ela fechando os olhos pras infantilidades do marido, o Mercúrio em Capricórnio, ela tomando as rédeas do poder, Vênus em Aquário, ela dominando bem o aspecto da casa, por exemplo, ela na época da ascensão do trono do sogro, deve ter tido muita fofoca, eu acredito que o William pode fazer alguma cirurgia, ela quase pensando em separar, é lógico que ela não vai separar, porque ela vai ser a futura rainha, daqui dois anos, mas ela não vai acontecer nada disso, um touro em bom aspecto, que rege a Grã-Bretanha, e ela descobrindo a verdade, e nós vamos descobrir a verdade do príncipe William, ele tá aprontando uma, ela inclusive com noite sem dormir, provavelmente tomando ansiolíticos, o mapa sugere que ela faça algum tipo de análise, ou psicanálise, ela sentindo um pouco coagida, muito parecido com a lei de Day, possibilidades de mudança dos palácios, convivendo com um homem intransigente, ela tem um grau de separação, mas óbvio que ela não separa, tentando fazer novas atividades, e cuidando do marido, que eu vou te falar uma coisa, me decepcionou, sabia? O príncipe William, depois que eu fiz o mapa dele, eu gostei mais do Harry, agora eu gosto mais do Harry, porque do William, ele tá traindo a Kate, mas a Kate maravilhosa, o Kiron dela fala de alguém com problema de saúde, e ela blefando com ele, dizendo que se ele continuar dessa forma, que ela não vai aguentar, mas não acredito, ela tá prestes a ser rainha, o mapa que eu fiz do William, diz um problema de saúde do pai em 2025, então, daqui 3, 4 anos, ela poderia até ser uma rainha? Poderia, então ela vai relevar, mas que o marido dela apronta, apronta sim, tá? Gostei do mapa dela, gostei mais dela ainda, depois desse mapa, ela bem, vida longa, ela tem peixes na casa 8, se você tem peixes na casa 8, que é a casa da morte, saiba que você vai viver muito, tá? A única coisa que eu teria, riscos de morte, riscos de vida, seria alguma coisa na região do Oriente Médio, eu não iria lá, ela tem um sagitário em mau aspecto, que pega um pouquinho Síria, Líbano, Turquia, eu teria um pouquinho de preocupação, ela pode sofrer algum tipo de atentado, talvez alguém da religião muçulmana, ela pode sofrer algum tipo de atentado, tá? Lembrando que há poucos dias, o Harry com a Meghan nos Estados Unidos, teve tantos paparazzis perseguindo eles, que eles quase embateram o carro, aqui aparece risco de atentado, tá? Principalmente na região do Oriente Médio, eu me preocuparia um pouquinho, em Urano na 10, e talvez a gente tenha algum paparazzi, conseguindo alguma foto espetacular dela, e ela sendo retratada e sendo colocada nas primeiras páginas de todo o mundo, tá? Ela um pouquinho de chaqueca, dor de cabeça, talvez bruxismo, fazendo algum tratamento dentário, tentando estudar um novo idioma, que eu fico feliz, mas ela querendo ter certeza que o William ou atraiu, ou ainda fala com alguém, e eu acho que ela vai descobrir. A gente tem uma percepção, Lady Di com a princesa Kate, muito próxima, e eu achando só que era a Megan, né? A Megan, inclusive, pode ter um papel importante no futuro com ela, a Megan, tá? Porque a Megan está no ascendente dela, então elas, no futuro, podem ser grandes amigas, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da leitura da princesa Catarina, princesa de Gales. Namastê, gratidão, por um dia de luz.